Música Não é por acaso que o Rio Grande do Sul possui a maior área de cultivo de oliveiras do país, com 5 mil hectares plantados. A metade sul do estado tem todas as condições ideais para o plantio e maturação dos frutos. Existe o microclima e o tipo de solo drenado, que é bem o que a oliveira gosta. Então isso facilita o desenvolvimento. O relevo é muito importante porque ele propicia também uma mecanização. Existem outros estados do Brasil que produzem também, mas o clima e o solo não é tão propício quanto o nosso. A olivicultura é uma atividade que cresce cada vez mais no país e o Rio Grande do Sul é o maior produtor de azeite de oliva do Brasil. Em 2019, das 240 toneladas produzidas no país, 190 são de origem gaúcha. Para incentivar ainda mais o crescimento de um setor tão promissor, uma lei sancionada pelo governador Eduardo Leite durante a Expo Inter institui a Rota das Oliveiras, que vai abranger 24 municípios gaúchos. E essa lei vem premiar um setor que está crescendo, desenvolvendo, e coloca de forma definitiva, na matriz econômica do estado, essa atividade que é a olivicultura. A Rota também vai estimular o olivoturismo, para que as pessoas conheçam os atrativos da região e os seus produtos. O olivoturismo vai propiciar que as pessoas, além de fazerem, incrementar o turismo, digamos assim, ela vai propiciar que as pessoas possam provar um azeite no próprio lagar ou nas fazendas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto